1, 2, 3, GO! Que a porrada ali foi insana, mano, caraca, ó, essa luz aqui incomoda pra caralho, mano, eu tô com medo disso aqui. Cadê o maluco? Quem falou que ia vir? Só escuta o barulho de passo, ó. Aí, ó, ó o doutor aí, ó. Ô, Washington, tudo bom? Ô, tudo bom, doutor. Ô, caramba, tá se sentindo melhor aí? Tá fazendo um remédio? Sim, sim, tá bem melhor aqui a perna aqui, tudo certinho. Ah, beleza, deixa eu ver se eu estou aqui, né, mano. Beleza. Nos dados aqui, rapidinho, deixa eu ver. Estudando de carro, né, rapaz? É, eu fui derrubado da moto, né? É, foi isso aí. Ih, rapaz, deixa eu ver. Fraturou o quê aqui, tio? Perna? Aham. A perna tá boa? Tá, tá. Parece que tá melhor. É a bundinha, como tá? A bunda tá uma maravilha, né? Ah, rapaz, eu tô da bunda, tô podendo dar então, né, velho? Opa, me chamou, me chamou, foi do tubo. Ah, aqui, ó, rapaz, vem aqui, ó, vem aqui, ó. Fala aqui, ó, parceiro, que a bunda dele já era, viu? É, o quê? Não, rapaz, não vai transar não, rapaz. Ué, mas não transa com a bunda, não. Eu tenho medo de cortar o bingolinho. Não, e sai fora. Ah, rapaz, pera aí que é errado aqui, pera aí, tô vendo o papel errado aqui. Aqui, ó, Washington, aê, agora sim, rapaz. Ah, tá, mas atropelamento, certo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó, rapaz, é o seguinte, rapaz, vai levar a alta, viu, mano? Tá liberado, já pode ir, ó, só fica tomando alguns antibióticos só pra tirar a infecção aí, beleza? Beleza. E tá tranquilo, se tiver alguma dorzinha, toma um Dorflex, tiver mais uma dorzinha aqui, é só tomar no Cunasol, beleza? Ah, tranquilo, é, tomar no Cunasol, é? Isso, rapaz. Ah, pode crer. Se tiver duas dorzinhas, se tiver uma dorzinha, é só a Dorflex. Ah, tranquilo, tranquilo, deixa eu tentar levantar aqui, então. Aí, certinho, caraca, ó, a perna tá dando um pouquinho, mano. Você pode voltar aqui no hospital pra fazer mais um exame aí, beleza, rapaz? Tranquilo, doutor. Aham. Eu não acredito não, cara, ele é tão novo, morreu, cara. Ele morreu, 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 cara. Qual é, rapaziada? Cara, eu tô até ouvindo a voz dele, cara. É, mano, morreu. Meu Deus do céu. Oi, rapaziada. O rapaz aí, ó, tá melhorzinho. Ih, ué, tá vindo? É claro. É, o Borba falou que tinha morrido. Bincadeira. Ah, vagabundo. Eu senti dois, rapaz. É um Dorflex. Se sentir duas dores, é tomar no Cunasol, tá ligado? Não, é dor, dois flex, quando ele sentir duas dores. Não, uma dor. Ah, uma dor é um flex. Dois flex. Aí, duas dores, dois flex. Não, duas dores, tomar no Cunasol. E três do triplex? Aí é, beleza. Não, aí é, beleza. É, 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 é. É, 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 é. Entendeu? Não, tá bom, doutor. Pode deixar que eu faço um carinha pumada na região glútea, né? Isso, rapaz. Vou botar o dedinho um pouquinho só pra poder fazer a parte interna, né? Dá uma massageada ali. Isso, rapaz. Ah, tá bom. Pode recuperar direitinho. tá bom, obrigado maravilha oi 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 sai fora vamos nessa oi 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 aí o posso grave oi e oi oi E aí mano aí Boba até meu amigão hein cara valeu cara de coração caraca mano é verdade mesmo o Boba que você atropelou o Oliveira no outro dia ali oi Sinqueira tava empinando essa Oliveira tava na rua lá namorando com cara namorando aí for ele falou que tava se pegando lá que é esse saber que se eu era gay não é também não é eu aí esse não é na rua cara de quem na rua ela tava empinando aí o tanque atrapalha tá ligado ver de repente o Oliveira tava no chão ele aparenta ser toda gente boa e aqui cara qual foi não mas não é mas não é não é não é não é não é não é só porque eu vou pegar é vamos lá é acho que eu vou ter que ir a pé tudo isso eu tentei eu tentei ir atrás do cara lá que te atropelou mas só que ele tava com ninguém eu vou ter que pagar mesmo as coisas dele caraca mano sacanagem põe embora o cara agora gordinho sobe aí eu falei gordinho é valeu Boba e aí vamos deixar Boba no hospital é Boba fica logo no hospital por caraca e mano que acha que o Boba tem que ir pro hospital em não é não Claudio tá morrendo ele tá eu tô eita aí que ser em calma calma não é tanto não vamos lá vamos lá gente olha isso aqui não Mas é que a gente tá segurando, que eu quero ver isso, né? Eu também quero, né, mano? Passa aí, LP, passa aí. Que isso, rapaz? Eles tão grudadinho ali, ó. Ah, meu Deus. Vamo lá, segura aí, cortei. Vamo lá, hein. Só no grau, hein, mano. Vambora, então. Vamo lá, vamo lá. Mas e aí, mano? Tá tudo bem aí? Tá velho? Ah, tudo tranquilo. Só tem que passar pomadinha quando chegar em casa, hein? Ah, não. Isso aí denuncia de pado pra que tu tomou um banho, né? É. Pra meter, né? É. É, aí, tudo cagado, né, tio? Ao início, meu amigo meu, mano, tem um problema muito sério aí de tosse, mano. Pra ele foi tomar banho, tava tudo cagado, sabia? Tá sério, mano? É, mano? Tô falando sério, mano. Caraca, mano. Tem que ter um problema que o cara se caga e não desce a ver aí. Então, aí, tá pra onde, hein? A favela aqui, cara. Minha casa. Caraca, tu sim cagou, mano. Ah, beleza. Aí, tu gostou de saber, ó, Boba? Não, eu tô sabendo nada, não. Vamo aí, aí. É. Vamos subir aí. É, o cara se cagou. Vamo pegar o campinho ali em cima, ali, ó. Campinho, é isso aí. Boca é pertinho, mano. Tudo pertinho. Jogar um futebol, isso, né? É, vê o cara se cagando. Agora, de volta, o cara se caga, torcido. Eu também acho, mano. Nem sentiu. A bola é gol. Conhece essa música, né? Caraca, mano. O cara se cagou, mano. Foi tu, Boba? Foi tu, Boba? Se cagou, ó, por um peito. Eu nem tô torcido. Ah, não, não. Não, imagina. Caralho. Aí, gordinho. Nossa, mano. Quero nem olhar. Esse aqui, mano. Não, cara, não, mano. Ó o farol já, mano. Aí, olha toda zoada. É farol quebrado. Nossa, mano. Caraca. Ele não conseguiu. Ele está segurado. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Fala, fala. Isso aqui no tanque. Conseguiu nem achar o cara, não, mano? Tô andando assim, eu vou deixar meu peitinho duro. Aí, tu tem que parar com isso. E aí, amigo. Isso aqui é uma viada aí, pô. Fica com o peito duro. Ih, casal brigando. Ih, rapaziada, hein? É, então, vamos levar a moto lá pro Borba consertar, né? Vamos, o Borba vai fazer de graça, né? Vamos levar como? Ué, o Bordinho vai sentado no bidon ali e vai levando. Mas o que aconteceu aqui? Nossa, viada. Está toda zoada. Ralo tudo aí, ó. Ah, vou nem repuxar a plaques pra resolver isso aí, mano. Ah, tu falou que ia dar um trabalho de graça, pô. Mas tu falou que ia dar, cara. Eu dou um monte de obra. Tu nem ia dar, pô. Eu ia dar? Não, tu falou que ia dar. Deixa eu ver aqui no chip. Deixa eu ligar aqui pra ele. Ah, mano. Caraca, mano. Eu tenho uma nuvem aqui muito doida aqui. Cara, eu tenho vontade de mijar, mano. Aí, eu vou mijar aqui mesmo, hein? Ih, caralho. Aí, tira a cara daí. Bora lá, bora lá, você remota que o chapate está lá. Ah, beleza. Dá um mijão aqui. Ih, ele vai ir. Aí, bora lá, dá uma balançadinha aí. Tá doido, mano. Fica mijando aí. Dá uma balançada aí. Aí, certinho. Tá balançando ali, né, viadão? Qual foi, bora? Manjando o pito dos outros? Eu subi aqui, mano. Não, qual foi, mano? Eita, ó. Pelo menos tá pegando. Pelo menos vai ter que ir devagarinho, hein, bora. Já tá dando a pronta aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Sai, sai, sai. Eu vou ir com o Claudinho. Ih, ele vai aqui mochando aí, cara. Não quer ficar com o pito duro, não. Não quer ficar com o pito duro, não. Vamos lá. Vamos lá que o Chapaxi tá lá, tá ligado? Aí ele resolve isso aí. Pode crer, mano. Tem certeza que ele tá lá? É, eu tenho certeza. Ah, tá. Beleza, então. Tem que ir devagarinho aqui, mano. É, aqui tem que ir devagarinho. Porque eu mandei uma mensagem pro Chipito e ele falou que tava lá, tá ligado? Vira aqui. Ah, tá. Na oficina de moto. Ah, tá lá mesmo? Ah, entendi. Tá. Aí, ô maluco, que isso cagou, mano? Como é que ele tá? Então, mano, eu tô achando isso. Como é que o cara se caga e não pensa isso? Será que o cara dele tá todo estourado, não? Cara, que deve ter pegado o negão na última noite, hein? Só pode, né, mano? Tem que andar devagarinho pro doido que tá zoado ali. Né, mano? Ah, você que tá com o velório. Pode tirar a mão. Pode tirar a mão de dentro da minha perna. Que isso, rapaz? Tem puxado a mão. Não, tu tá com frio aí, cara? Tá com o frio aí, cara? Tá com a gente que tá bom, hein? Aí, rapaziada, que acho que o Bob já tá meio estranho. Eita, pô. Vou peidar na tua mão, hein, velho? Ih, o pneu foi pro saque, hein? Ih, estourou. Nossa, agora é assim mesmo, velho. Caraca, ó. Tá só o aro, mano. Calma aí, eu sei uma técnica, mano. Leva ele lá e eu sei uma técnica. Ah, beleza. Bora, gordinho. Monta aí. Bora lá. Vou dar uma montada aí em tu. Pô, ele tava com a mão dentro da minha perna. Ih, é meio gay. Bora, 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 bora. Bora, bora. Deixa eu apertar aqui, mano. Qual foi, mano? Fica aí, rodinho, porra. Pô, tá falando? Caraca, vocês tão com a Tara em mim hoje, sério? Ei, Tara é só o Boba, pô. Eu não. Qual foi, mano? Caraca. Cara, é estranho botando a mão dentro da bermuda dos outros. Né, mano? É demais. Acho que ele é meio gay. Meio não, né? Meio não. Ele é completo. Será que ele tá pegando a LB? Ah, cadê o seu chapado? Tá aqui, não. Boba deixou a oficina aberta sozinha, cara. Olha, que vacilão, cara. Cuidado aí, cara. Ô, vagabouro. Ainda bem que vai ser que vai pagar. É difícil, mano. É difícil. Calma aí. Nossa, mano. Olha como é que tá o motoco aí, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Boba, tu falou que o rapaz tava aqui? Nossa, mano. O chupito não tá aqui, não? Tá não. Caraca. É isso, mano. É, eu acho que você vai ter que encerrar aí, né? Acho que ele tá na churrasqueira aqui. Não, ele tá na churrasqueira aqui. Nossa, mano. Olha isso, cara. Tem. Fica aí, fica aí, mano. Fica aí, mano. Caralho, mano. Pode ir. Quer ver. Nossa, mano. Eu não acredito nisso, não, rapaziada. Cara, eu queria ver quem... Pior que eu tava... Aí, LB. Fala aí. Tu não pegou a placa do cara, não, pelo menos? A placa não, pô. Ele te atropelou e saiu a um milhão. Nossa, mano. É verdade, cara. O cara foi embrasado, ó. Vrau. Foi embora. Mas, peraí. Qual que era o carro mesmo? Ah, eu acho que era um gol. Meio vermelho, vermelho, laranjado. Era turbinado, é. E ele saiu a milhão. É um vagabundo mesmo, é um vagabundo. Ô, Boba. Quem é vagabundo, irmão? A Pax, que não vem pra cá pra oficina trabalhar. É verdade, né? Caraca, mano. É, vambora ajeitar essa... É, vamo nessa, hein. É, quanto é que vai ficar aí, mais ou menos? Ah, não. É de graça, né, mano? É de graça. Vamos pagar do bolso dele, é. Valeu, Boba. Até meu amigão, mano. Vai, Boba. Depois faz a revisão ali de graça ali também. Falando isso, toca o óleo da minha moto também, de graça. É. Vamo lá pra praça e jogar um futebol, enquanto... Vamo lá. Vamo lá. Valeu, Boba. Que é esse aí, mano? Vamo pescar ali, ó. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá jogar um futebol, mano. Quando a moto estiver pronta, eu acho que vai ficar pronta hoje, né? Será que fica pronta hoje, Claudio? Fica, fica. Bora ver o cara muito eficiente. Ah, então a gente vai jogar um futebol aqui, rapaziada. Daqui a pouco nós voltamos aí pra ver como é que ficou a moto aqui, hein. Vamo que vamo aqui, ó. Cadê a bola, LB? Oh. Deixa ele lá, vamos lá. Vou fazer ioga com as cofatas aqui, mano. É, eu também, mano. Ó. Bora lá, ó. Aqui, ó. Ui, 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 ui. Ó. Ô, senhorita, eu posso participar da aula? Ah, aqui, ó. Vamo que vamo, então, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Nossa, rapaziada, se liga aqui, mano, ó. Aí, tá gostoso disso aqui, né, mano? Tá, eu vou levantar um pouco aqui, ó. Eita, eu vou levantar um pouquinho aqui, ó. Eita, eu vou levantar daqui também. Aí, ó. Eita, rapaz. Que que tá vendo com a minha moto, mano? Qual foi, mano? O moto sinto aí, cara? Preguiça de vir aqui, mano, andando. Vem andando, cara. E aí, a competição lá? Acertei. Você tomei a moto, quer? Não, eu tô com preguiça também, me lembro. Ah, qual foi, mano? Eu que tô machucado. Vamo lá também, deixa eu subir aí. Vamo lá também, então. Eu vou subir aqui, ó. Deixa eu subir no tanque aqui. Ai. Eita, caralho. Qual foi, mano? Minha perna aí, cara. Não, não, não. Ah, mas vamos lá. Ai, 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 ai. Ai, minha perna tá doendo, mano. Ai, 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 ai. Calma, corrente. Ah, mano, tem que correr um pouco, né? Ai. Ai, ai. Nossa, mano, a perna tá doendo pra caralho, cara. O cara tá derrubando, tá ali, ó. Dá um close news aí, ó. Vral. Cuidado aí, LB. Eita, quase mataram a LB. Só o gato tá aí, cuidado. O gato tem 7 vidas, pô. Vem cá, Boba. Eu tô pensando em ninguém tá aqui de comprar uma moto, não. Tu é uma enfermeal. Tô pensando em vender a minha aqui, essa phase aqui. Ah, LB. Qual LB se interessa, não? Não. LB quer ir mais, se ele entrar, né? O LB quer ir mais, se ele entrar. É, ou não, vou sair de uma 125 para 250, tem que sair logo com 800, né? Que isso, velho? Caralho, mano. Tá empolgado? Quer comprar a minha? É, eu comprei. Quanto tu quer? LB tá querendo uma 500, pô. Trabalhando rápido de um jumento aí. É, 500, com 800. Eu pego uma 1200, hein? Caralho, vou pegar logo um... Nossa, ó. Vou pegar um HC4, né? Eu vou porra aí. Caralho, eu vou fazer o vídeo. Caralho, eu vou fazer o vídeo, né? Caralho, eu vou fazer o vídeo aqui. Caralho. E aí, rapaziada, tá contratando não, hein? Tá contratando aqui, ó. Aqui, ó. E aí, tá? Tá pronta a moto, gordinho? É, mano. Tá pronta. Cadê? Vamos lá, não. Tá ali nela, mano. LB, na moral, 12 mil tu leva, vai. Caralho, ó. Farolzão inteira. Nossa, mano, tá inteirinho agora. Só vral, mano. Eu tô zerado, ó. Só tu pinta daquilo que tu quer. Mó toca, vamos ver aqui se tá ligando ainda. Tem o pau. Ó, pegando. Ajuda eu aí, mano. Tirado aqui. Tem que ir, não. Tem que ir, não. Ô, Borba, deixa uma foto aí. Anuncia aí na tua loja. Eita, mano. Agarrou aqui. Tirar uma foto aí. Fala que é a moto do Claudinho, motovol. Fala que o LB... E, mano, agarrou a moto aqui. Agarrou? Como assim, agarrou? Agarrou, tenta descer aí, mano. Ih, rapaz. Eita, cara, agarrou na muretinha aí. É muito... É muito... É muito bracido. Pô, mano, eu tô machucado, né, cara? Agora eu expliquei. Agora tá explicado, né, porque ele bateu o carro. Pô, o cara que me atropelou. Tirou a foto, Bobo. Tirou a foto, aqui. Tirou a foto. 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 Coloca lá que eu sou piloto profissional, hein. Aí eles vão... Aí tu compra o LB junto. Isso aí, boa ideia. É. Comprar a moto, ganha um piloto profissional. É. Ih, Bobo, quanto é que ficou? Não, tá de boa aí, né? Ah, valeu, então. Eita, eu vou botar a moto tudo aqui. Valeu, 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 rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Tá louco, mano? Aí, ó. Valeu, Bobo, estamos juntos, hein? É pra lá, mano, é casa. Eita, vai pra onde? Bora pra onde? Ih, ó. Eu acho que eu vou ficar aqui. Tá louco, mano. Então é isso aí, rapaziada. Esse dia de foda, vocês já ficam me tirando de... Bom dia de foda pra vir aqui trabalhar, mano. Aí eu vou dar rolê do que se ofereceu. Cara, vamos fazer o seguinte. Então vamos invadir a antiga casa do velho pra tomar banho de foda. Ah, vamos lá. Virar aqui, ó. Nossa, vamos lá. Nossa. É louco, mano. Ah, porque sabia que essa casa era de um traficante nas antigas, hein? Nas antigas era o traficante. É. E traficante? É. 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 Menino, menino, menino. Não, joga menino. A gente sabe que o velho alugou essa casa, né? Tem que ver se o cara que mora aí não tá aí, né? Vamos lá, calma aí. Calma aí, que eu sei fazer parkour. Não... Que parkour aqui? Ainda tem um esquema aqui, ó. Mexi na mangueira. Ih, ó. Já abriu. É, mexi na mangueira. Ah, mano. Não tem ninguém, não. Vambora invadir, então. Então vamos que vamos, né, mano? Vou pular essa piscina aqui, rapaziada. Esse aí foi o vídeo de hoje, mano. Tá ligado? E é isso aí, mano. O que eu participo do vídeo aí foi o Chapax, o Alan Presic, o General e o LB, mano. Então é isso aí, mano. Deixa o like aí e vamos que vamos e é nóis. Valeu!